Música A segunda edição do Bloquinho do Aldonto reuniu milhares de pessoas e tomou conta das ruas do bairro Inácio Barbosa. O Bloquinho do Aldonto já nasceu grande desde o ano passado e o sucesso foi tão grande que esse ano a gente está aí praticamente triplicando o público em relação ao ano passado. Acho que deve ter algo em torno de 6, 7 mil pessoas aqui no Inácio. E o bacana de ver é isso, é que as pessoas vêm fantasiadas, que o Aldonto já tem essa história da fantasia, entendeu? Então acho que isso foi, além dos carnavais de rua já terem a tradição da fantasia, juntou com a tradição do Aldonto, então isso foi o casamento perfeito. Na concentração, a banda Aldonto Fantasy colocou todo mundo para dançar ao som de marchinhas, clássicos do Axé e do Pagode Baiano. Os foliões deram um verdadeiro show de alto astral e carisma. É a primeira vez que eu venho, apesar de ser já naturalizada nordestina, mas estou adorando e a organização maravilhosa, todo mundo maravilhoso. Vim a caráter que é para entrar no clima da fantasia, que é a característica específica do carnaval. Já é carnaval. É, me lembra muito o carnaval de antigamente, que é tranquilo, tem família, tem jovem, é todo mundo tranquilo, brincando, na paz. Com ou sem fantasia, a alegria era garantida. Foliões de todas as partes da cidade fizeram questão de trazer a magia do Aldonto para a prévia de carnaval. Estou achando muito legal, muita gente não conhecia, não esperava que fosse assim, está uma maravilha. E aí, carões, abraça toda a família do Almeida, que ele chega da nação. E aí, carões, sorry.